De olharem, não é pra ver, mas afinal, dar a vida a outro ser humano e batalhar pra que esse ser humano seja feliz, é sem dúvida nenhuma muito esclarecedor. Por isso, no próximo domingo, reconheça cada minuto que sua mãe dedicou a dar a vida dela pra você e diga simplesmente, obrigada, muito obrigada. Você pode ter certeza que é o suficiente, mas faça isso, não saia de perto da tua mãe. E se você não tem mãe, com certeza você tem alguém que ama muito e é nesse dia que você tem que estar perto, bem perto. Falaram o meu recado e eu quero aproveitar. Eu vou abraçar minha mãe, tanto, 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 tanto beijo, tanto beijo, tanto beijo. Aliás, eu senti sua falta, viu mãe? Seu lugar é aqui comigo na plateia. Ela tá em casa assistindo o programa, eu sei disso, mas eu gosto de ver a carinha da minha mãe aqui na plateia. Bom, eu quero aproveitar pra falar de uma mãe que nessa semana ela foi do céu ao inferno. Ao descobrir que seu filho de apenas três meses estava sendo legítimo. Eu conversei com a cantora e minha amiga Paula de Aleite há alguns meses, quando o Davi estava recém-nascido. Vamos rever o brechinho dessa entrevista. Vamos lá. Agora, você falou do Davi, eu ia deixar sempre um momento especial da entrevista, mas já eu quero um pouquinho ficar em falar dele. Ai, gente, você falou que ele já faz parte da sua vida desde sempre, né? Parece que tudo que eu vivi foi importante, claro, mas eu vivi com ele, né? Parece que ele nunca esteve fora da minha vida, de modo que, assim, não que tudo tenha sido apagado depois que ele veio, mas tudo ficou, assim, com relevância nenhuma. É, quase nenhuma. Nenhuma. Olha, eu sei que tem mulher racunda que consegue criar um filho a todo custo, sem a presença do marido, assim, e isso é louvado, assim, eu sinto que a mulher tem que ser uma guerreira mesmo, ela merece aplausos, assim, de pé, de uma plateia enorme e eu digo, eu sei que é fundamental. O pai é o seu homem. É, não só porque ele limpa o corpo do neném, também comigo, porque ele, ele não só o nada e o mamá, mas ele faz tudo junto comigo, mas porque o carinho, o contato, a presença masculina ali é importante pra mãe e pro filho. Meu marido me deu pra mim, assim, todo o seu lado, se ficar uma comunhada de madrugada comigo é fundamental, sabe? Aí, ela que merece os nossos apósitos, não se não acontece que é de pé, ela não falou do apósito, das mães, não se acessem, não se acessem, não se acessem, mas a apologia quase aleita, assim, que ela tá passando por um momento tão difícil, mas só via, nada vai acontecer, você sabe disso, é um Deus que você, Márcio, que divide essa tarefa, o Brasil todo tá correndo, rejando pela recuperação do Davi, e vem, a notícia boa, a previsão de alta é pra semana que vem, e a Claudinha vai ter todo o tempo do mundo pra comemorar o dia das mães, um beijo enorme pra vocês, viu? A gente te ama, de verdade. Bom, a gente te ama, de verdade.